Eu chamei minha amiga Aninha pra uma batalha de construção Vai ter três rodadas A primeira vamos construir uma casa Depois vamos precisar de um carro pra completar a casa E vou usar uma construção pronta pra trolar ela E na terceira rodada quem fizer a melhor piscina da casa vence Mas podemos usar a armadilha secreta no meio das rodadas Eu vou te vencer Aninha, vai ser muito fácil ganhar de você Eu que vou te vencer, sai pra lá Loppers Ah é? Então eu vou apertar esse botão e vamos ver E caiu casa! Vai ser molezinha, vou fazer uma super mansão e vou te vencer Ah eu duvido, vai pra lá então que eu quero ganhar essa batalha Eu tenho um problema, eu não sou boa construindo casa O que eu vou fazer agora? Ai meu Deus do céu Eu preciso ser rápido porque o Loppers constrói muito rápido Ah não vai ter jeito, eu não vou conseguir Eu vou ter que apelar, eu vou usar a construção pronta Eu sei que isso é trapaça, mas o Loppers tem vantagem Ele sabe muitos comandos que eu não sei Então tá tudo bem né, tá tudo bem Eu vou colar essa construção aqui, já tô dando o comando É uma casa moderna Eu vou ter que fazer uma casa Ah mas casa é meu ponto forte, eu adoro construir casa E eu não posso perder pra Aninha né Onde já se viu, a Aninha nem sabe construir direito Isso aqui vai ser molezinha, muito fácil Eu vou fazer até uma casa muito simples aqui Porque eu nem vou precisar me esforçar pra ganhar Aninha Eu quero ver os próximos temas das próximas batalhas Ela não vai ter nem chance Olha isso, meu Deus Olha o tamanho dessa casa Olha essa casa gente, tem até piscina Eu quero ver a reação do Loppers Ele não vai nem acreditar Essa casa aqui é gigantesca Olha quantos cômodos que ela tem Eu tenho é dó do Loppers Essa casa vai ser uma casa totalmente diferente E ela tem que ficar bonita Porque eu tenho que vencer a Aninha Como é a primeira parte Eu quero fazer uma casa tranquila e simples Porque depois vamos ter melhorias Essa casa não vai sumir daqui nas próximas batalhas Porque as próximas batalhas vão ter a ver com a casa ainda Ai ai, muito fácil essa vida É, batalhar contra a Aninha Foi a melhor ideia que eu tive Porque daí é vitória garantida Sempre que eu chamar ela eu vou vencer Eu vou colocar já o telhado aqui Nossa, mas demora muito Se bem que eu queria usar uma construção, né Uma schematic Uma construção totalmente pronta Mas é melhor eu guardar, né Eu não preciso usar uma construção pronta contra a Aninha Ó, essa casa tá ficando diferente Eu tô gostando dela Quero ver a reação da Aninha quando ela ver isso Ela não vai acreditar Porque a casa tá muito bonita Quer dizer, bonita Eu acho que ela tá forçando, né Mas ela tá uma casa legal Eu tenho certeza Vou colocar as janelas desse lado E eu vou usar um comando Pra copiar tudo desse lado Usando esse comando de flip Que é pra girar Colando do outro lado Essa casa tá parecendo uma igreja Agora que eu tô vendo Não era pra fazer isso Talvez eu tenha errado um pouco Mas que tal eu juntar as casas desse jeito E aqui eu posso fazer um outro telhado Pra essa casa que era pequenininha E parecia uma igreja Virar uma super casa Com um super telhadão aqui Isso vai ficar legal Essa casa tá ficando diferente e legal Eu tô gostando dela Vou colocar aqui uma cerquinha Ó, desse jeito Aqui também E eu vou fazer uma porta nessas partes Desse jeito E eu também vou trocar a porta Aqui pro meio Ó É, não é a minha melhor casa Mas tá bom Eu acho que já é o suficiente Pra ganhar daninha É que ela lardona Nem deve ter nada construído ainda Eu já vou entrar aqui Ah, quer saber? O Lopes vai demorar muito Pra construir essa casa Porque a minha já tá pronta, né Vou esperar lá na salinha Ai, ai, a Aninha é muito lerda mesmo É, é... Aninha? O que você tá fazendo aqui? Olha lá, eu tô te esperando faz 10 minutos Como assim 10 minutos? A gente começou a construir a 15 Não tem como você ter terminado a tua casa Ah, tá, amém? Você deve ter que ter feito a casa de terra de novo Blokers Eu virei a Aninha construtora O melhor que você Não vai me dizer que você fez uma casa moderna O que você fez? Claro, fiz uma casa moderníssima Então vamos ver Vamos lá, então Vamos ver essa casa horror... Vai lá, ó Essa casa horrorosa... Aninha, você fez até árvore Isso aqui tá errado Aninha, não deu tempo Não é possível Em 15 minutos você fez tudo isso? Não vai ver que eu virei a rainha da construção Nossa... É... Não tem como Não tem como Aninha, você usou alguma construção? Você usou esquemática? Que mentira, Blokers Eu te conheço, Aninha Você mal sabe que eu construí Eu fiquei construindo tijolinho por tijolinho aqui Tem até piscina Dando o meu suor aqui Que falsidade Essa casa tem até piscina Eu vou tampar isso aqui Sai pra lá Porque isso é injusto Aninha, não tem mais piscina Blokers, eu vou destruir a sua casa Isso é injusto? Olha a casa que você tem Não vale É uma mansão Digna de uma rainha como eu Ah, rainha Vai, vamos ver a sua casinha então Deve tá horrível Casinha Ai, se bem que a minha casa tá pior mesmo do que a da Aninha Não, não, não O que eu faço, por favor? Deixa o like pra me ajudar pelo menos Porque a casa dela é uma mansão É, Aninha Vamos então Vem ver minha super mansão Deixa eu ver Ah, essa é a sua casa Isso é injusto Isso é injusto Isso é injusto Você para de rir Você para de rir Que casinha Vai rir da casa dos outros Par de rir Sai, sai Parou, parou Não quero que você veja Me churuca Pelo menos eu construí Você já foi melhor Em construção Pelo menos eu construí, né Você já foi bem melhor Pelo menos eu construí Você construiu por acaso Pelo menos eu construí minha casa Você ficar roubando aí é fácil, né Que roubando Eu já falei Eu dei o meu suor Dei o meu máximo Pra construir essa casa E se você não tem prova Meu amigo Eu não posso fazer nadinha Só sei que eu ganhei Olha, não tem nem nada Quem que vai dormir aqui Não tem nenhuma cama Um a zero pra mim Não Ah, isso é injusto Isso é muito injusto, Aninha Mas agora vamos continuar Porque essa foi apenas a primeira E a partir da segunda rodada Podemos usar a trollagem secreta Em qualquer momento você pode Usar a trollagem contra mim E me interromper E me atrapalhar na construção E eu também posso fazer isso com você Então vamos ver o tema da próxima Carro Ah, pra completar uma casa Precisa de um carro Então agora Você precisa construir um carro O meu carro vai ser um conversível Sai fora Eu não quero nem falar mais com você Já vou começar aqui Construindo o meu carro O meu carro vai ser o que? Rosa Então deixa eu ver Concreto rosa Vou pegar esse mais clarinho Que é da minha cor Gente, eu nunca Nunca construí um carro Então fechei aqui, ó E vou colocar as rodas Concreto preto Quebrei aqui Vou colocar uma roda E aqui a outra Se vai ficar bom Eu já não sei, gente É a primeira vez O bom é que agora Além de eu estar construindo aqui Eu posso ir lá E trollar o Lovers E também eu posso espiar Pra pegar ideia Porque assim Eu tô aparecendo mais uma casa Aqui, ó Meu rostinho, na verdade Do que o meu próprio carro Eu tive uma ideia Eu vou fingir que eu vou construir um carro Porque assim Não me convenceu Aquela casa que a Aninha fez Ela trapaceou E é claro, né? Ela usou uma construção pronta E eu pensei Por que não Eu usar uma construção pronta Super gigantesca Agora no carro Mas Como eu sei que agora Temos as trollagens E com certeza Ela vai querer Vim aqui espiar Ou fazer alguma explosão Eu não faço ideia O que que seja A trollagem dela Mas com certeza Vai ser algo ruim Pra destruir Toda a minha construção Então eu vou fazer Um carro falso Eu vou fazer o pior carro Já criado no planeta Terra Vou até colocar a cabeça De Wither aqui Pra parecer que os parafusos Estão soltos Esse com certeza É o pior carro do mundo Vai ter aqui Desse jeito Assim Esse carro Tá muito feio Olha pra isso Vou colocar tapetinho aqui Parece um Sei lá Parece tudo Menos um carro Não, e o pior Eu vou colocar uma porta Desse jeito Parece Parece mesmo uma casa Isso Aqui Ó, desse Nossa, esse é o pior carro Agora eu vou expirar Vou aguardar muito Até a Aninha vir aqui Querer me trollar Vou só colocar a janela aqui E eu vou ficar fingindo Que eu tô construindo Porque como eu tenho Uma construção pronta Eu, em um segundo Ela vai ficar pronta Então quer saber Como o meu não tá legal Eu vou lá agora Trollar ele Ai Fiquei Eu fui puxado Ah não O que que você quer Você vai me trollar isso Eu de trollar Eu tô aqui construindo Meu carrinho Quietinha, Lopers Ah, então por que eu vim parar aqui Você que me puxou Vai O que que você quer Agora chegou a sua hora Lopers Eu vou trollar O seu carrinho Vai O que que tem nesse baú aí Eu tô com medo, hein Vou abrir aqui Ah, não Eu sabia que ia ser alguma coisa De destruir Uma bazuca Uma ba... Eita, caça aqui pra você Não, Aninha Meu carro tá ficando super incrível É o carro mais incrível Que eu já construí Deixa eu avaliar primeiro O seu carro Isso você chama de carro Ué, eu tô dando o meu melhor Esse carro não tá... Ah Mas fica tranquilo, Lopers Eu tenho só um tiro Então deixa eu ver Da onde que eu vou atirar Não, não, não De preferência na parede lá Não, ai, ai É o lado mais fraco Do meu carro Vai amassar Vou mirar e... Pum Ah, não Tá de brincadeira Eu deveria ter construído Um caminhão Porque daí ele não ia quebrar inteiro Boa sorte aí Quero ver você ganhar Ah, você me paga, Aninha Ai, ai Mal ela sabe Que isso foi tudo Parejado Eu não disse Eu conheço Aninha Eu sabia que ela tava tramando alguma E eu fiz esse carro falso Que funcionou O que ela não sabe Que na verdade ela me ajudou Porque eu já ia tirar esse carro aqui E agora ela acabou de me ajudar Explodindo ele pra mim Porque eu só preciso chegar aqui agora Colar um super jeep Realista De diamante Eu só vou pra longe Porque eu tô com medo desse carro ser muito grande Meu carrinho aqui Eu acho que falta uma lanterna É só eu vir a colocar uma esquemática de carro E simplesmente colar E olha isso aqui Eu tenho o Jeep Renegade É igualzinho da vida real A diferença é que ele é azul, né Pra combinar colopeira de água e lava E também ele é de diamante Olha isso E esse é o carro mais incrível que eu já vi E funcionou muito bem Porque eu consegui fugir da minha trollagem Imagina se Aninha fosse explodir ele Eu não sei nem se eu conseguiria reparar Porque ele tem muitos detalhes E ele é totalmente realista Olha que coisa feia O que você tá expiando aí? Eu tô te vendo Aninha Eu vim te chamar porque Tá na hora da minha trollagem Ai não Mas fica tranquila Aninha Porque eu peguei leve E nem precisava pegar pesado Porque se o seu carro for aquilo ali Eu tô no começo dele Ah, isso aí é só pra você ter uma noção, né Exato Mas ele não vai ficar Vai ficar muito melhor Tomara que isso seja realmente o carro dela Porque se ela está com a mesma ideia que eu Tentando enganar Fazendo um carro falso Vai dar ruim Mas Aninha Eu acho que precisa de motorista aqui, hein Você gosta de água? Você gosta de água, Aninha? Não gosto muito não E de galinha? Piorou É, então eu tenho aqui os dois juntos Galinha de água Pra atrapalhar a sua construção Aninha, eu vou colocar só um pouquinho de galinha aqui dentro Para, Lovers Tá bom Já tem minha salminha de galinha Aí, ó Pronto Boa sorte aí pra você tirar essas galinhas Eu te vejo daqui 10 minutos Agora, né Eu não vou terminar minha construção Coisa nenhuma Ela já tá pronta Eu já tenho esse super jeep É só eu esperar ela acabar Quer saber? Eu vou esperar ela dentro da salinha Porque ela vai demorar muito pra construir Ai, ai Ah, não acredito que o Lovers fez isso Olha isso Tem um monte de galinha aqui dentro do meu carro Eu vou deixar elas aí mesmo Porque senão eu não vou conseguir terminar de construir o meu carro Deixa eu construir a parte de cima agora Aqui Coloquei os vidros aqui Mas olha o tanto de galinha O que eu faço agora? Já sei Eu vou tacar lava nas galinhas do Lovers Vamos testar se elas viram obsidia Lava nas galinhas do Lovers Vai Sai daqui Bom que agora meu carro vai ficar até quentinho os bancos Ar-condicionado pro inverno Deixa eu pegar mais um tapetinho aqui Pra fazer esse teto solar Meu carro ficou desse jeito Ó Tem até teto solar Vou botar aqui Uma moldura Eu passei o farol E foi assim que meu carro ficou Quero ver o Lovers vencer de mim Ele não vai conseguir Você já tá 30 segundos atrasada Vem pra salinha Lovers Tô aqui Tô aqui Lovers Eu quero ver Não, não, não Você não quer ver nada Você demorou esse tempo todo Explodiu meu carro Eu quero ver a sua construção primeira Vamos Ai, ai Lovers Você vai perder feio Vem comigo Você treza pelo carrinho mesmo O que que você tá rindo? Não tô entendendo Olha aqui Tem até teto solar no carro Nossa Que carro é esse? Teto solar? É... Tem teto de lava aqui, né? Tem lava A pessoa vai dirigir o carro Ela pega fogo Eu nunca vi isso Esse carro aqui Ó, Aninha Sabe de uma coisa? Esse carro aqui Ele vai daqui a pouco Explodir De tão quente Que tá lá dentro Você viu isso? Você viu isso? O que que você fez Lovers? Volta aqui Eu não fiz nada É a sorte Sua calava não deixa eu explodir É Mas esse então Foi o carro Aninha Coitado Vem aqui Eu tenho a dó de você Porque dessa vez Eu caprichei, viu? Eu tô rindo tanto Eu quero ver o seu Porque da última vez que eu vi Tava pior que o meu Ai, ai Você explodiu Mas aí isso serviu de lição Pra eu fazer algo bem feito E melhor Pode vir Esse é o meu carro Um Jeep Renegade Como assim, Lovers? Ai, ai Nossa Deu trabalho Eu tive que usar É uns comandos, né? Mas pra construir mais rápido Em tamanho real Mas eu acho que ficou parecido Você usou Esquimetic, Lovers Você tá roubando Esquimetic O que mais deu trabalho Foi fazer os banners Olha Eu escrevi Renegade Tá vendo aqui, ó? Muito bom Meu Jeep Meu Jeepão de diamante Eu duvido que você construiu isso Nesse pouco tempo É sério Lembra o carrinho que você explodiu? Olha aqui Ele tava Eu não gostei dele Aí você explodiu Eu usei ele como farol, ó Ele tá aqui, ó Tá vendo? Isso é mentira, Lovers Você tá trapaceando Olha só Eu fiz toda a mecânica Tudo por dentro do meu carro E assim eu ganhei a segunda batalha Com o tema de carro Olha aqui Um pra mim Um pra você Isso aqui não precisa, né? Isso aqui não precisa estar aqui, né? Bota aí Agora, Ninha Temos que desempatar isso daqui Porque assim O tema dessa batalha Tá sendo casa Então fizemos a casa primeiro E a segunda rodada Fizemos um carro Para as nossas casas Mas sabe o que falta Para completar Essa residência Essas mansões? Uma piscina Como é que você sabia? Você olhou aqui Eu ia apertar o botão Exatamente Piscina Ai, eu sou ninja nessa Essa você não vai ganhar, Lovers Não é parque aquático, hein? Já que o tema é piscina Vamos construir E lembrando Podemos fazer uma trollagem com o outro A qualquer momento, viu? Mal posso esperar Para acabar com a sua piscina, Lovers Sai pra lá Sai pra lá Eu vou construir a minha piscinona Ai, eu tenho de ganhar do Lovers Ele não pode vencer essa A sorte é que agora Eu aprendi os comandos Então eu vou vir aqui Peguei meu machadinho E agora Vou fazer uma piscina gigantesca Então eu vou vir até aqui E vou colocar um chão De quartzo E voalá Olha que piscina mais linda Volta fazer as laterais dela Colocar água Mais linda mesmo Vai ser quando eu trollar o Lovers Eu vou tacar lava na piscina dele E vai se tornar tudo obsidia Eu quero só ver ele ganhar de mim Ah, eu tive uma ideia Eu vou fazer uma piscina Que uma vez eu vi o Kiwi fazendo Ela é muito simples e bonita Deixa eu vir aqui, ó Ela não pode ser tão grande Porque a ideia é ser pequenininha mesmo É, se não é tão grande Ela vai ser pequenininha, né, Lovers? Uma ou outra Agora eu vou colocar esse bloco aqui, ó Que é o de terracota De vidra assada Esse bloco maluco E aqui em volta Eu vou vir E vou colocar quartzo E aqui em cima Eu vou trocar todos esses blocos E colocar os blocos e quartzo de tijolinho, ó Desse jeito Porque daí já dá mais uma impressão de piscina Algo mais de tijolinho Vai ficar mais legal É um detalhe simples Mas muito top Terminei aqui a base da minha piscina Mas eu tô pensando Por que eu não fiz de diamante? Eu vou trocar essa piscina pra diamante E agora pra finalizar Falta o quê? Água, né? Tem que ter água na piscina E olha essa piscina gigantesca Ela tá ficando muito bonita Eu quero ver o Lopes construir melhor que eu E esse fundo aqui Combina muito com o fundo de piscina da vida real Mas a dica que eu vi o QW fazendo Era colocar escadinhas desse jeito aqui, ó Só tem que fechar aqui atrás Senão vai dar infiltração nessa piscina Aqui, desse jeito E mais escadinha aqui Assim, ó Olha essa piscina Muito incrível Sério É muito simples Mas ela fica muito boa Agora vamos pegar água Começar a colocar aqui Em toda essa parte E o mais legal Que dá pra gente colocar água Dentro das escadas, ó Pra não ficar bugada aqui Debaixo d'água, né? Deixa eu ver o que que tem nesse baú Ai, tem lava Vários baldes de lava Eu vou o quê? Transformar Toda a piscina dele em obsidia Lopes Ah, não Ah, o que é isso? O que é isso? Já vim aqui? Você nem me chamou Lopes É, não O que é isso na tua mão? É, por acaso É a trollagem? Essa é a minha trollagem É lava Eu tenho três baldes aqui E a sua piscina inteira Vai virar obsidia Eu deveria ter feito Uma piscina gigante Porque daí três baldes de lava Não ia fazer nada Mas ela é pequena Vou botar um balde aqui Não É só isso? Você colocou um bloco só Ah, é? Você vai ver Perdeu um balde Ah, não Em cima não, Aninha Em cima não, Aninha Não Agora eu quero Vou colocar mais um aqui, ó Não Ah, não Vai virar pedra em tudo, meu Sai fora Sai daqui Eu não quero mais chuveiro no meu terreno Sai Não acredito Por que eu fui avisar ela? Olha isso É, se bem que ainda Essa lava aqui Não fez tanto estrago, não Mas a minha piscina é pequena Ah, não fez o quê? Virou pedra em tudo Agora eu vou ter que que... Nossa Olha isso aqui Tá tudo quebrado Eu vou ter que colocar água aqui Preencher tudo Hum, não Não acredito Esse lado corrigiu Mas olha esse aqui Eu vou ter que colocar bloco embaixo E agora colocar água em cima Nossa, Aninha Que carabalha que você me deu Eu tô perdendo tempo aqui Reparei Ah, é? Mas isso não vai ficar assim Eu vou esperar chegar quase no final do tempo Porque a minha trollagem é muito boa Ainda mais pro tema de piscina Eu vou acabar com a piscina da Aninha Ai, ai, o Lover se deu muito mal Enquanto ele tem que reconstruir tudo Eu vou construir uma cascatinha aqui Pra cair umas aguinhas E vai ficar demais Eu já tô fazendo aqui um pátio Tô colocando aqui uma graminha, né? Porque a minha piscina é privativa E quando faltar um minuto pra acabar o tempo Eu vou usar a minha trollagem contra a Aninha Eu vou colocar aqui uns guarda-sóis Vou colocar esses blocos aqui E olha esse guarda-sol usando cama É só fazer desse jeito aqui, ó Que vira um guarda-sol E fica legal Agora é só colocar uma cadeirinha desse lado Outra desse E olha a minha piscina Ela tá muito legal E agora eu vou fazer uma barreira de proteção aqui E vou colocar água E agora é só pegar a baldinha de água E tacar a água aqui Olha que demais Ficou essa cascata caindo Ficou demais Eu tenho certeza que eu vou ganhar do Lopers Já vou até pra casinha ficar esperando aquele lerdo Falta só um minuto pra acabar E eu tenho que usar a minha trollagem É, é, Aninha Nossa, demorou, hein, Lopers Ah, que demorei o quê, Aninha? Quem disse que acabou ainda? Tem um minuto Você esqueceu que tem minha trollagem? Não acredito Não, não, não vale Vai acabar o tempo, Lopers Pode vir E eu escolhi a trollagem perfeita Sabe o que é? O quê? Eu tenho aqui um super pet de esponja Mas o que um pet desse vai fazer? Você vai lavar a piscina pra mim? Ah, ai, ai Você não sabe o que esponja faz? Não, a esponja seca a água E se eu usar esse pet aqui Olha o que vai acontecer com a sua piscina Eu consigo secar tudo, Aninha Não é justo, Lopers Tá faltando água aqui, hein Você tirou toda a água? Não, eu tirei não Você que não terminou a tempo Eu não tenho culpa Mas eu gostei Eu quero ver a sua Você fez uma piscina de diamante Tem aqui até um toboágua Gostei Agora, Aninha Eu fiz uma piscina de casa Uma piscina de apartamento Que eu aprendi com meu amigo Kiwi Pode vir Fiz até guarda-sol aqui Pode vir ver Tem escadinha na minha piscina Debaixo d'água Ah, não Ah, nem ficou tudo isso, Lopers A minha ia ficar muito melhor que a sua Você consegue nadar na sua piscina? Eu acho que não, né? Então a sua piscina nem dá pra nadar Não Você estragou a minha piscina, Aninha Solzinho aqui, ó Uma sombrinha, na verdade Você estragou a minha piscina E com isso Eu ganhei as duas batalhas E a Aninha perdeu Ah, é, Lopers? Então eu quero ver Eu te desafio A uma batalha de piscina E parque aquático Hum, desafio Você quer uma revanche? Quero uma revanche Eu te desafio Quero ver se você é bom mesmo Então vai agora No canal da Aninha Que vai estar embaixo Ela está quase chegando Em 100 mil inscritos Se inscreve lá Porque vai sair ainda hoje O vídeo Da batalha de construção A revanche E da piscina A continuação desse vídeo Lá no canal dela O primeiro comentário fixado É o canal da Aninha Vai lá ver E corre ver essa batalha Porque a Aninha vai perder Até no canal dela Você que vai perder Sai pra lá O meu nome é Lopers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir